Você tá comendo a mão? Você tá comendo a mão, meu amor? Você tá acordado? Você nem me chama? Olá, família! Pessoal, a gente vai agora dar uma saidinha pra ir resolver algumas dívidas, como a gente falou no último vídeo, né? A gente tem que organizar a nossa vida, graças a Deus e graças a vocês, tá bom? Então a gente vai sair, vai tentar organizar algumas coisas que estão atrasadas, a gente odeia ficar atrasado em nossas coisas, mesmo porque a gente trabalha também com cobrança, a gente trabalha com vendas de roupa feminina, Infinite Boutique, Camassari, como vocês mesmos sabem. Então a gente não gosta, né, que devam a gente, e a gente também gosta de estar com o nome limpo em qualquer lugar, né? Então agora a gente vai sair correndo pra pagar essas dívidas que estão em atraso, e vocês vão acompanhar a gente, o nosso dia a dia, porque aqui é daily vlog, aqui a gente mostra o nosso dia, tá bom? Tem lugares que a gente evita sair pra Arthurzinho não ficar molinho, não ficar dodói, não pegar algum resfriado, porque ele ainda tem três meses, então a gente evita sair pra alguns lugares. Mas futuramente, decorrendo o tempo que ele for crescendo, a gente vai sair mais, vai passear mais, e os vlogs vão ficar cada vez melhor pra vocês, tá bom? É isso aí, a gente vai estar passeando, esse mês também, esses dias a gente vai ver se vai no interior, ver a minha mamãe, muita gente pergunta pra minha mamãe, tem um tempinho que eu não vejo ela, então a gente vai lá pro interior, né, como a gente recebeu agora, e a gente vai poder pegar uma partezinha pra botar uma gasolina pra ir lá visitar a ver. Muito obrigada pelos conselhos de vocês, vocês sempre um amor, uns amores comigo, então eu só quero agradecer a vocês, todas as dicas que vocês me dão, tá bom? O Arthurzinho também quer falar que a mão dele está muito boa, que ele está comendo a mão, e que está muito agradável essa mão. Ele fica curioso com a câmera e arregala os olhos. Meu filho, você fica arregalando os olhos, meu filho, pra olhar pra câmera, é assustado com sua própria imagem, não, né? É, gente, é, Arthurzinho fica arregalando os olhos assim, é na câmera, tá? Ele não tem nenhum problema no olhinho, não. É porque ele fica assim, arregalando os olhão, assim, igual a da mamãe, que ele fica olhando pra câmera, mas no dia a dia aqui, ele olha normal, pra vários lugares, tá bom? Ah lá, ele tá normal, mas aí na hora que faz assim, ó, aí ele vai e vai e vai... Tipo, o que é isso que tá vindo pra perto de mim? É? Tira o dedo da boca, minha mamãe, nem de com o meu dedo não. Então, gente, a gente vai dar uma saída agora, tá bom? Estamos aqui na loja Remem, né? E a gente veio pagar uma fatura aqui. E tem uma coisa que a gente não consegue mais, que é olhar a roupa pra gente. A gente só olha a roupa agora pra arcozinho, né? Então, vamos mostrar pra gente aqui, que a gente fica olhando. Shortinho de moletom, um monte de roupinha, tudo bonitinho. Você vai olhar, tá, gente? Vai olhar, né? Você vai olhar, porque toda vez que a gente passa, a gente fica iludido olhando roupinha de criança, né? Gente, só porque eu falei que eu não vou comprar, tem um monte de coisa de promoção pra isso. R$19,90, short de moletom, o body também tá R$19,90 pra isso. Só porque eu falei que eu não ia comprar. Ai, gente, que é da coisa linda, que fofinho. Ai, eu resisto, será? Não consegue, né? E aí, gente, o que que eu faço? Eu compro alguma coisinha pra ele. Acho que eu não vou resistir. Vou pegar alguma coisinha pra ele, gente. Suspeitei desde o princípio. Vou pegar, gente. Aí eu divido de novo, né? Agora só falta pagar duas parceiras que eu tô vendo agora. Ai, gente, socorro. E ele tá precisando, viu? A roupa dele tá tudo perdido. Gente, Jaqueline é a louca das promoções. A gente sempre quando chega num lugar, ela vai logo nas promoções, aí acha, aí pega aqui, ó. Ó, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Se isso não fosse dividido, ó, eu divido até seis vezes, né? Então, ó, tem que aproveitar pra mostrar, ó. R$19,90, shortinho, moletom. A meinha, R$19,90, três pares. Bodyzinho, R$19,90. Virei a moita, queita, pessoal, vê. R$19,90. Outro body. Uau, enganchou. Tá, R$19,90, esse aqui. Enganchou, pessoal. Shortinho, R$19,90, moletom, ó, que lindo. E outro body, R$19,90. Tem que aproveitar a promoção, gente. A louca da promoção. A gente tá crescendo e eu tô comprando até um ano. Mas também a gente tá perdendo, perdendo muita roupa. Aí tem gente que pergunta, ah, o que vocês vão fazer com as outras roupas, tal. A gente vai o que, já que? A gente vai doar. Algumas a gente vai deixar guardadinha, né? É, porque assim, gente, eu não vou mentir pra vocês. Eu vou dizer, ah, não, vou dar todas as roupas do Arthurzinho. Gente, sabe que nosso canal é tudo claro, né? É, a gente gosta de ser bem transparente com vocês. Bem verdadeiro. Então, tem umas roupas que Arthurzinho só usou uma vez. São roupas novas. Ele só usou uma vez. Que dá pra usar quando eu tiver um outro filho. Se eu for ter outro filho. Então, eu vou guardar um pouquinho. Porque caso eu tenha outro filho, serve tanto pra menina quanto pra menino. Então, eu vou guardar. Se por acaso eu ver que eu não vou ter outro filho, aí eu faço doação. Mas as outras roupas, eu vou estar doando com a vizinha nossa lá do bairro. E eu vou estar mostrando pra vocês no dia que a gente for entregar. Ela vai ter neném em novembro e é um menino. Então, eu vou estar juntando pra ela. Já avisei até pra ela. Em novembro, eu vou entregar pra ela. Aqui tudo é transparente. Se a gente fizer uma doação, vai ser mostrado pra vocês. Se a gente fizer qualquer coisa, sempre vai ser mostrado pra vocês. A gente não quer desconfiança no nosso canal, não. Tá bom? E outra coisa, gente. Eu só vou pegar essas coisinhas aqui, porque tá na promoção. E a gente só tá devendo duas parcelas agora de 50 reais. Então, a gente já pagou as outras coisas tudo aqui na Arena. E por isso que a gente vai comprar, porque aproveita a promoção, né? E algumas veacas, graças a Deus, também tá pagando, né? Então, junta o nosso trabalho, que é as roupas. Mais trabalho também do YouTube. Fica tudo lindo. E eu tô muito feliz de poder estar comprando roupinha pra eles. E graças a vocês aí que assistem a gente. Gente, já gostei. Acho que foi passar um bode daquele de R$19,90. Eu tava por R$15,90. Já gostei. Já gostei. Eu amo quando acontece isso. Quando tá mais barato ainda do que a promoção. Morri. Essa passada aqui que eu vou dizer pra você quanto é que deu. Vou mostrar pra vocês pro dia. Olha pra isso, gente. Tava dormindo. Agora, mamãe bebê tá todo babado, comendo a mão, solitário aqui na cama. Você tá solitário aqui? A mamãe largou você aqui, mãe? A mamãe largou aqui você na cama do vovô? Hein? Você tá sozinho aí, mãe? Você tá comendo a mão? Você tá comendo a mão, meu amor? Você tá acordado? Você nem me chama. Você acordou e nem chama, mamãe? Hein? Você vai comer a mão de novo? Você vai comer a mão? Gente, como é de lei, né? Passei aqui na casa do meu papai. Porque sempre que eu tô vendo no centro, eu passo aqui na casa do meu pai. A artesã tava dormindo. Agora, quando eu vim olhar ali de novo, ela já tava acordada comendo a mão. Aí tá aqui comendo a mão, né? Na cama do vovô, né? E eu vou finalizar esse vídeo mostrando pra vocês o que a gente comprou lá na reina, tá bom? Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou no quartozinho. Pra gente, a gente não comprou nada. Porque depois que a gente é papai e mamãe, né? A gente não liga mais nada pra gente. É tudo pro filho. O boto já saiu aqui. Porque eu cheguei aqui, eu não ia almoçar, não. Porque a gente tá na rua desde cedo. Só que quando eu chego aqui, eu vou nos sentir uma carne muito gostosa. Um ombro frito. E acabou eu almoçando. Tem gente que gosta de chegar e ficar assistindo aí o vídeo da gente. Fica ali, sentado assistindo. Deixa eu ver aí, porque eles não têm o celular ainda de YouTube, né? Aí fica aí assistindo a gente. Olha o fã da gente aí. Aqui é canal do... Que canal é esse? Dez? Dez? Daí aí. Manda um beijo para os admiradores de vocês. Ó, um beijo do velho, né? A minha princesa aqui do lado. É linda, não é? E o velho também. Só tá velho, mas é lindo também. Que dia que você vai voltar aqui que eu estou morrendo de saudade? Um abraço, um beijo, tchau. Hum, bom. Ai, que selo bom. Eu vou gelar. Eu vou gelar. Que selo bom desse bebê. Papai. Arthur. Arthur. Ô, Arthur. Papai. 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 Quer saber do papai nada? Eu vou selar o pescozinho. Eu vou selar você. Eu vou selar você. Que bebê gostoso. Bora mostrar as coisinhas que a mamãe comprou para você? Vamos? Vamos mostrar para o tia do tia? Vamos? 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 Vamos. Vamos, meu amor. Vamos mostrar para o tia do tia do tia do que a mamãe comprou para você? Vamos? Vamos mostrar? Vamos mostrar? Gente, vou começar por esse bode lindíssimo com a âncora aqui, gente. Isso aqui lembra, sabe o quê? A capa do nosso canal. Quem não viu, dá uma conferida lá na capa do nosso canal. Tem a ver com o fundo do mar. Tem a ver com o fundo do mar. Então, eu achei tão lindo. E o preço eu achei mais lindo ainda. R$19,90. E eu comprei assim grandão. Comprei de 9 a 12 meses. No caso, até um aninho. Porque o Arturzinho está bem fortinho. Já vai dar nele. Aí não perde, né, gente? Aí, falando em mar, eu comprei esse aqui amarelinho também, que eu achei lindo. A cor bem verão mesmo. Está chegando o verão logo, logo. Também comprei até um aninho, de 9 a 12 meses, amarelinho. Aí, eu comprei também com o tema do... Tem a ver com o mar, né? Que é um barquinho aqui. Eu achei tão fofinho, gente. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu descobri que essa parte, quando tem um bode assim, ó. É porque é para poder ele abrir mais, para poder a criancinha vestir, ó. Você puxa aqui, aí a abertura é maior. E o Arturzinho está conversando. Entendeu? Por isso que tem essa parte. Eu ia ficar me perguntando, para que isso aqui? Mas é para isso, gente. Para poder abrir mais. Esse daqui, gente, eu gostei. Eu comprei ele bem grandinho. O Torre falou, amor, você comprou muito grande. Mas eu comprei mesmo para não perder. Então, o que eu gostei mais nele, porque ele estava R$19,90. Quando chegou no caixa, ele estava por R$15,00. Então, eu gostei mais ainda. Eu amei também. Comprei também esse kit de meias. Vem três pares por R$19,90. Porque as meias dele estão pequenas. Então, eu comprei esse daqui. Comprei esse shortinho aqui, estilo moletom. Antigamente, ele era R$29,90. O preço aqui embaixo. E eu comprei por R$19,90 também. De seis a nove meses. Ele é bem... É um material muito bom, gente. E é tipo moletom. E comprei esse aqui também, que é R$19,90. Que ela é mais fininha, mas é tipo moletom também. Então, eu amei as compras do meu bebê. E a parte boa, gente, é porque... Como o Torre tem um cartão da Rene, dá pra dividir. E eu vou ter que encerrar, porque o Cartuzinho tá chorando. E sempre que eu comprar alguma coisinha pra ele, nem que seja um cuequinho, eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E o Artuzinho tá me chamando. Tchau, tchau. Bom dia, titias e titios. Quem é que está no carrinho emprestado das primas? Quem é? A Tuzinho. Tá gostando de ficar no carrinho? É, papai? Tá bom dia, titias e titias. Tá falando? Então, a pessoa bota a criança pra dormir, acha que o bebê tá dormindo, quando pensa que não. Olha pra isso, gente. Olhão aberto, acordado, dizendo mamãe que tava dormindo. Você já acordou, mãe? Não foi nem 10 minutos de sono e você já acordou, meu mamãe? Você já acordou, meu bebêzão? Hein? Que sono mentiroso foi esse? Vamos passear no quintal da vovó, nesse carrinho das priminhas. Agora você fica quietinho, né, mãe? Tá mais pra lá do que pra cá esse carrinho, mas vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto